Os Pica de Azo Funk Baixada Filme pornô, se me chamar eu faço É o bode da Baixada, é o bode Os Pica de Azo Filme pornô, se me chamar eu faço É o bode da Baixada, é o bode Os Pica de Azo Filme pornô, se me chamar eu faço É o bode de São Paulo, é o bode Os Pica de Azo No nós é contra a versão, é bicheiro Ostentação, dono de maquininha Nós tem mais de dez cartão E pra complementar, nós vai lá pro cabaré Nós vai gastar dinheiro, do jeito que elas querem É que nós é Baixada, SP Rio de Janeiro O nosso bonde é esse, putarinho o tempo inteiro Filme pornô, se me chamar eu faço É o bode da Baixada, é o bode Os Pica de Azo Filme pornô, se me chamar eu faço É o bode de São Paulo, é o bode Os Pica de Azo Fã que baixada Nós caipa putaria, nosso bonde é ousadia Doitidia, correria, vai sem simpatia O nosso bonde é esse, é euro Nós tá de cem, tem dólar Nós tem Megane, nós tem Citoen Nós tem a Vicente, pra poder tá no asfalto O nosso bonde é esse, onde chega canta alto Filme pornô, se me chamar eu faço É o bode da Baixada, é o bode Os Pica de Azo Filme pornô, se me chamar eu faço É o bode de São Paulo, é o bode Os Pica de Azo Deixa eu estrigar aqui no peitão, bota